Opa rapaziada, vocês viram aí né, a referência dos carinha né, só agora que dão a todos aí, lembrando que essa bala mágica é autorizada, beleza? Estou trazendo para você que é a nova atualização da bala mágica, assim que eu fui fazer a live troca hoje, eu vi que a galera atualizou a data, eu falei, deve ter caído e foi confirmado que a bala mágica teve caído, porque ela deu uma mínima atualização, acho que foi 12 MB aí a mais na baixa data, e tamo junto tropa, essa atualização tá top, tá insana, a pônei joga em principal aí, beleza tropa? Tá anti-black, tá ligado? Ah, cai com hack, não cai com hack, beleza? Só se eu tiver patinho desafiante que é impossível não cair né, tá ligado que cai, beleza tropa? Então, essa é a atualização de hoje mano, obrigado a todos aí que comentam no meu vídeo aí, é, se você repostar tropa, lembra de deixar os créditos, isso é importante pro crescimento e o desenvolvimento do nosso canal pra manter uma comunidade, é, ativa e, tá ligado como é que é né mano, então tamo junto tropa, muito obrigado aí pros, os inscritos que tão aí, que mudou o Sky 400 parece né, do Sky 400 parece nem vi direito assim, mas tamo junto, muito obrigado aí a todos, é, comenta aí no meu vídeo aí, compartilha, compartilha aí, beleza tropa, é, se inscreve aí se você não é inscrito aí, para tá ajudando aí, beleza? O link vai tá no comentário fixado, tamo junto, fui, é nóis, valeu!